Olá, eu sou a Karol e esse é o Ciranda de Mãe 2016. Bom, a gente está começando um novo ano, só que a gente está encerrando a nossa primeira temporada. Esse é o décimo segundo episódio. E é claro que eu tinha que encerrar essa primeira temporada e começar esse novo ano com chave de ouro, né? Só que é o seguinte, gente, essa chave de ouro, ela vem cravejada de diamantes. Eu estou aqui com a Miss Brasil 2007, a mãe da Kiara e da Maia. Não precisa mais de apresentação, né? Eu estou aqui com a Natália Guimarães. Natália, obrigada, viu? Imagina! Obrigada por receber a gente aqui na sua casa. É um prazer estar aqui com você. É um prazer estar aqui. Nossa, gente, estou encantada aqui com as meninas. Estão aqui correndo para um lado e para o outro, fazendo bagunça, como toda criança de dois anos de idade. Natália, me conta uma coisa. Eu estava lendo que essa gravidez foi uma surpresa para você. Sim, sim. Não foi planejada. Assim, eu já estava há cinco anos com a Leandra, a gente já tinha um relacionamento super estável e tudo mais, mas ainda viajando muito, correria para lá e para cá de trabalho, terminando a faculdade em Belo Horizonte. Então, assim, foi um momento que ainda estava muito agitado, né? A gente não estava pensando em ter filhos ainda. E vieram duas, né? E aí? Dose do time. Não foi um só. Então, assim, foi... Claro que foi um susto, mas a gente achou maravilhoso. Eu acho que eu nasci para ser mãe, sabe? Desde pequena. Eu sonho, eu sempre quis ter filha e sempre quis ter duas filhas. E meninas, olha. Que maravilha. Exatamente. Era o meu sonho ter duas meninas. Bom que já resolveu numa gestação só. Porque eu sou filha única e minha mãe não conseguiu ter mais filhos depois de mim. Eu sempre pedia para ela uma irmãzinha e aí eu falava, quando eu crescer, eu vou ter duas filhas. E aí já vieram gêmeas. E eu sempre amei gêmeas. Eu sempre achei lindo. Quando eu era criança, eu achava que podia escolher ter gêmeas. Ai, podia, né? Eu falava, eu vou ter gêmeas, eu vou ter gêmeas. Eu comia até fruta gêmea para ver se vinha gêmea, mas não rolou, não. E muito trabalho quando elas nasceram? Você teve ajuda? Ai, muito trabalho, né? Eu sempre tive uma babá comigo. A minha sogra sempre me ajuda, a minha mãe também sempre me ajuda. O Leandro é um paizão. Ai, que bom. Graças a Deus, está sempre presente. Ele só não gosta de trocar a fralda com o cocô. Eita. Ele tem um pouquinho de nojinho, assim, sabe? Mas o resto tudo, ele é muito bacana. O resto é isso, ele faz. Exatamente. Você chegou a amamentar as meninas? Amamentei dez meses. Ai, que bom. As duas, olha. Exclusivo? Não, eu estava dando um pouquinho já de mamadeira a partir do sexto mês. Mas foram elas mesmo que não ficaram mais. Então você conseguiu amamentar exclusivo até o sexto mês? Sim. Ai, que coisa boa. E Natália, me conta, como é que ficou o seu relacionamento com o Leandro depois das meninas? Olha, eu acho que melhorou bastante, sabe? A gente já era muito unido, muito amigo, companheiro. Mas agora com elas a gente conseguiu se enxergar como uma família mesmo, sabe? Agora éramos nós quatro, sabe? Então assim, os laços aumentaram mesmo, né? E o Leandro sempre foi muito paizão. Eu até falo que as meninas não têm pai e mãe, têm mãe e mãe. Porque ele é uma mãezona pra elas, super preocupado. Às vezes até mais do que eu, assim. Ele tem umas paranoias, assim. Sabe que mãe tem? Sim. Ele tem essas paranoias. Então assim, às vezes quando a gente vai sair pra jantar, ele fala, ai, mas ela não dormiu ainda. Vê pela câmera, né? Que tem alguma que tá um pouco acordadinha. A gente podia ter trazido com a gente. Olha, calma, Leandro, mas ela ia dormir no carro, ia ficar aqui dormindo. O balancinho do carro já veio. É, então agora ela tá no conforto dela e tal. Eu que tenho que ficar explicando. Calma. Mas ele é muito grudado, assim, sabe? É atencioso. Vocês já viajaram só, sóis, sem eles? Não. Sem elas? Não, não, ainda não. Ainda não, a gente não gosta. Ou viaja um ou viaja outro. Amanhã eu tô indo pra Atlanta pra fazer um trabalho e vou comentar o Miss Universo. Ai, que bom. E ele vai ficar aqui com as meninas, mas assim, super mãezona. É sempre assim. Eu sempre ligo pra ele de onde eu estiver e ele tá com elas e já mostra no FaceTime. Eu já consigo, sabe? Não tem problema, sabe? Eu sei que ele tá perto e que elas vão também. E a tecnologia ajuda, né? Opa, como ajuda. Ajuda o amor. Falando em tecnologia, como é que funciona isso com as meninas? Porque assim, elas têm acesso a tudo hoje. Sim. Celular, televisão, né? As crianças hoje em dia. Como vocês lidam com essa mídia social também, né? É, o Leandro, ele é um pouco mais recatado com isso, sabe? Ele fala, para de ficar postando foto das meninas e eu toda mãezona orgulhosa, né? Quero postar, quero mostrar. E o povo pede pra ver elas. Mas a Kiara faz o maior sucesso com os vídeos dela, que são super engraçados, né? A Kiara é uma personagem, assim. Ela é muito engraçada. Gente, ela chegando aqui já foi, não, já ficou do nosso lado. Vocês vão ver. Não, ela é super, assim, desinibida. Então, assim, quando eu posto os videozinhos dela, todo mundo posta mais, posta mais. Ou quando eu posto outra foto que não tem nada a ver, as pessoas vão nos comentários pra pedir mais vídeos e fotos das meninas. Então, assim, é claro que eu gosto, né? Óbvio. Mas o Leandro já falou, não, não fica expondo tanto, não é arroz de festa, não sei o que. Ai, tá bom, tá bom. Mas chegou no meio do teu irmão, né? Vocês divergem muito em relação à educação das meninas? Não, até que não. A gente concorda muito em tudo. Nós somos muito tranquilos, sabe? Então, assim, isso ajuda muito. Nós somos pessoas que a gente sempre quer a paz, a gente sempre quer a melhor forma possível. A gente discute, um entende o outro, um escuta muito o outro. Então, isso ajuda muito. Qual é a melhor parte de ser mãe e a mais difícil? Com sinceridade, porque quem tá em casa, às vezes, tá passando pelo momento mais difícil. Dá muito trabalho, né? Você sabe disso. Dá muito trabalho. Eu acho que, assim, a gente tem que se desligar da gente um pouco, né? Porque quem não é mãe e acha que não tem tempo pra nada, não sabe o que te espera. É, exatamente. Então, assim, depois que eu virei mãe, o meu tempo foi todo pra elas. Eu só consigo fazer minhas coisas à noite depois que as duas estão dormindo. Que é a hora que eu fico tranquila, que minha cabeça fica mais relaxada, que eu vou fazer minhas coisinhas. Eu vou, sei lá, vou tomar um banho mais demorado, vou ver um filme que eu gosto. É ótimo. Trabalho, é claro, não tem jeito. Então, assim, tem a babá que fica com elas, mas é sempre assim, eu vou lá correndo e volto. Sim. Então, quando eu tô em casa, não tem aquele sossego de ano, sabe? Apesar de que tá com elas, também, é muito gostoso, sabe? É muito agradável, mas cansa mesmo. Cansa, cansa. As vezes você tá cansada e tem que fazer, chega em casa e tem que fazer tudo, né? E é banho, é comida. E eu acho que a melhor parte, nossa... São tantas partes boas, né? Eu acho que os mínimos detalhes, sabe? Um sorriso, um eu te amo, uma mãe, um beijinho inesperado. Tudo é grande pra gente, né? Tudo emociona, cada gesto emociona a gente. Eles ensinam a gente a ver o mundo de outra forma, né? Exatamente. É impressionante. Então, assim, não tem nem... Nem sei o que falar, assim. É tudo tão bom, são tantos detalhes bons, né? Eu fico pensando... Antes eu adorava passear no shopping com as minhas amigas e relaxar e comer alguma coisinha com elas, fazer um lanchinho com elas. Hoje em dia, se eu tô no shopping e não tô com as minhas filhas, é horrível já. Não tem graça nenhuma, eu fico doida pra chegar em casa, sabe? Não tem mais graça a vida sem elas. Então, pra mim, o bom é estar perto delas. E religiosidade? Religião, vocês têm alguma? Vocês apresentam isso pras meninas? Ou vocês acham que é uma descoberta delas? Nós somos católicos e, assim, a minha mãe já mostrou muita coisa pra ela, sabe? Então, assim, quando elas veem alguma cruz, um crucifixo, já olham, então, uma igreja... A casinha do Papai do Céu, sabe? Já são bem assim. Nossa Senhora, elas já sabem. Nossa Senhora. A Kiara fala, Nossa Senhora, Nossa Senhora. Então, sei lá, já conhecem, sabe? Já sabem rezar e tudo. Mas, assim, a gente vai deixar livre pra elas, lógico, né? A gente mostra o que é o que tá da gente, o que já tá no coração da gente. Mas, claro que vai depender delas, né? As duas se adaptaram bem à escola? Ai, a Maia foi um pouquinho mais difícil porque ela é mais grudada, assim, como eu disse, a Kiara já é mais despachada. Então, não teve problema nenhum mesmo. Ela adora. A Maia, nos primeiros dias, eu tive que ficar com elas, lá na escolinha, pra mostrar pra elas, pra mostrar pra ela que ela tava em casa. Mas, quando eu saí um pouquinho, já vinha aquele chororô e... Oh, meu Deus. E, pra mim, também era difícil, né? Eu sei que eu tenho que sair e deixar chorar pra ela se acostumar. É que é uma adaptação pra mãe também. Com certeza. Não é fácil. Com certeza. A adaptação da criança na escola, quando ela vai pequenininha, é a adaptação da mãe também. Por isso que parte das escolas tem um período de adaptação. Então, o importante é que esses pais, juntos, decidam, procurem um bom lugar, procurar, procurem conhecer bastante o lugar que vão deixar seus filhos e eles se preparem. Se eles não estão preparados pra isso, se eles ainda preferem deixar um pouco em casa, porque não estão seguros disso, é importante que eles respeitem esse momento. Porque, caso contrário, o processo de adaptação vai ser bastante prejudicado por isso. Claro que a mãe ou o pai pode sentir aquele momento de tristeza, tem pais que deixam na escola e saem chorando, não é? Mas isso faz parte, faz parte dos rituais de mudanças de vínculo que vão acontecendo. Mas é muito bom também, porque eu sei que na escolinha elas estão aprendendo, estão bagunçando com tinta, fazendo pintura, distraindo, brincando com outras crianças. Pra elas é muito bom, sabe? Então, assim, é só de manhã que elas ficam na escola. Mas, assim, pra elas é muito bom e pra mim também, porque aí eu aproveito essas horinhas pra fazer minhas coisas. Aí eu já vou correr atrás de fazer minhas ginásticas, porque se tu vai no salão é de manhã que eu vou, tudo que eu tenho que resolver eu resolvo. Você faz aqui em casa, na sua casa mesmo? Eu gosto muito de andar. Mas, assim, como é andar e não é correr, então eu ando sempre pelo menos 12 quilômetros. É que daí tem que andar bastante. Tem que ser muito, né? Mas, assim, já tô numa velocidade boa, assim, no máximo uma hora e meia eu já consigo. Às vezes tem dias que eu dobro, faço 20 quilômetros, então, assim... Mas você faz musculação ou algum outro exercício? Faço um pouquinho. Faço o abdômen, faço um pouquinho de agachamento, mas, assim, o que me ajuda mesmo a me manter é a caminhada. Tem gente que não dá muito valor, mas ela faz diferença. Quando você faz ela turbinada... E, né, olha o supercorpo. Então, vamos caminhar. Mas é bom. E é sempre assim, eu sempre vou em lugares que tem morro, que tem subida... Ótimo. Pra ajudar a fortalecer a perna. Aqui é legal, né? Aqui no condomínio tem uma subida bem caprichada, que cansa mesmo. Não é qualquer um que consegue me acompanhar. Você falou que a sua mãe te ajudou muito. Sim. E os outros avós? Nossa, todos. Todos ajudaram muito. São super participativos até hoje? Porque, assim, minha mãe quando eu tô em Belo Horizonte e a minha sogra quando eu tô aqui em São Paulo. Sim. Dando dicas, né? Dividindo experiências. Avô e avó são figuras essenciais na vida das crianças. Por que eu chamo de figuras essenciais? Porque são figuras que trazem a história, né? Trazem as tradições, traz o passado, né? E são figuras que não estão comprometidas com a educação do dia a dia da criança. Eles são mais complacentes, eles são mais tolerantes, eles muitas vezes deixam mais, né? E eles educaram seus filhos e souberam educar. E alguns pais têm um pouco de receio que a criança prefira o avô, avó aos pais. Ou que, ai, meu filho foi pra casa da avó, avó deixa tudo. Quando chega aqui, não deixa. Como se a criança não fizesse, não fosse inteligente pra fazer essa diferença. E algumas crianças até dizem pros pais, né? Prefiro a vovô, né? Gosto mais do vovô do que de você. Gosto mesmo, é verdade. Por quê? Porque os avós não estão comprometidos com essa educação que os pais têm compromisso no dia a dia. Então, o avô e avó é a possibilidade da diversidade, é a possibilidade da diferença, é a possibilidade de você trazer a história da família pra vida da criança. E elas são muito apaixonadas mesmo, acho que é como se fossem filhas, né? A minha sogra, principalmente porque só teve meninos, né? É, nossa! Então, assim, são as filhinhas que ela nunca teve. E a minha mãe, por ter tido uma só, sempre teve desejo de ter mais, né? Então, assim, ela é muito apaixonada. Que maravilha! Às vezes eu fico até com ciúmes. Da minha sogra e da minha mãe. Bom, mas deixa eu te falar, melhor assim, nada como você ter ajuda, gente. É, com certeza. Ai, meu Deus. É, muito bom. É muito bom, a melhor coisa do mundo. É. Bom, eu quero agora que você, assim, em uma palavra, tem aquela coisa super clichê, mas que você defina o que é maternidade pra você. Ai, não tem como fugir do clichê amor. Amor, né? Não tem como, é amor. É muito amor, é muito amor. A gente transborda, né? O tempo todo. É verdade. É um amor que só transborda, né? Quando você acha, nossa, eu falava, na primeira vez que eu olhei o rosto do meu primeiro filho, uma semana depois eu sentia dor mesmo. Você falava, ai, dói, né? E quando você acha que não tem mais pra onde crescer, você acorda e já cresceu, e já cresceu, e já cresceu. É verdade. É muito legal. Ai, Natália, foi bom demais conversar com você aqui pro Silanda de Mãe. Espero que quem assista possa tirar muita lição de tudo que você falou, né? Dessa verdade, das dificuldades que a gente enfrenta na maternidade. Mas tudo vale a pena, né? Tudo vale a pena, exatamente. Porque eu acho que essa é a essência do mundo todo, né? Podia ter até mais trabalho, mais dificuldades, que ainda valeria a pena. Exatamente. Eu super indico, gente. Agora, a pergunta que não quer calar, vem mais por aí? Ai, não sei. Eu sempre quis ter duas filhas, como eu te disse, né? Mas nunca se sabe. A fábrica não tá fechada, mas eu também tô tranquila em relação a isso. Bom, gente, não fechou a fábrica. Vamos aguardar. Não sei. Vamos ver. Obrigada, viu? Obrigada a você. Muito obrigada. Linda. Tudo de bom. Amém. Pra nós. É. E encerramos aqui a primeira temporada do Silanda de Mãe, desse programa que é tão especial na minha vida. Bom, nesses 12 episódios, muitas informações foram compartilhadas, né? E eu realmente espero ter ajudado, nem que seja um pouquinho, a você que acompanhou a gente. Mas isso não é um tchau. Isso é um até breve, é um tchauzinho. Sabe por quê? Porque o Silanda de Mãe vai continuar. Nós teremos a segunda temporada, e essa segunda temporada eu já adianto, que vem com muita, muita novidade. Nós teremos a participação dos papais, mais especialistas para esclarecer as nossas dúvidas. Você também pode participar do Silanda de Mãe. É só você contar a sua história. É uma história engraçada, uma história difícil sobre maternidade. Uma história de fé. Que tal uma história de superação? Enfim, manda pra gente a sua história. Ou a história de uma amiga, de uma irmã. E participe, eu posso ir aí conversar com você. Olha que legal. E é isso. Lembre-se que é muito importante você se inscrever no nosso canal e acompanhar a gente também no Instagram e no Facebook, pra ter mais novidades ainda. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Legenda Adriana Zanotto